Essa porra é daqui louca ou não é? É que eu pego você, depois pego sua amiga É que eu pego você, depois pego sua amiga Pega a fita, bebê É que as mina aqui do baile que joga pra cima É que as mina aqui do baile que joga pra cima É que as mina aqui do baile que joga pra cima Então que cor, então que cor E joga pra cima Não tem o que cá, não tem o que cá Caralho Kika, bebê, se concentra agora senta aqui Kika, bebê, senta na pica assim Kika, bebê, se concentra agora senta aqui Kika, bebê, senta na pica assim Kika, bebê, se concentra agora senta aqui Kika, bebê, senta na pica assim Kika, bebê, se concentra agora senta aqui Quica, bebê, senta na pica assim É que eu pego você, depois pego sua amiga É que eu pego você, depois pego sua amiga Pega a fita, dedê É que as mina aqui do baile Baile que cor e joga pra cima É que as mina aqui do baile E joga pra cima É que as mina aqui do baile E joga pra cima Então que cor, então que cor E joga pra cima Então que cor, então que cor Caralho Quica, bebê, se concentra agora senta aqui Quica, bebê, senta na pica assim Quica, bebê, se concentra agora senta aqui Quica, bebê, senta na pica assim Quica, bebê, se concentra agora senta aqui Quica, bebê, senta na pica assim Quica, bebê, se concentra agora senta aqui Quica, bebê, senta na pica assim Caralho, essa porra é tecnológica